Música Ai, Anitta Ai, Olga, que susto você me deu, meu Deus Ainda bem que você está em casa, aconteceu uma coisa horrível, horrível Ai, calma, respira, fala tudo devagar O que aconteceu? Ai, eu posso sentar? Claro Calma, Rira, fala tudo o que aconteceu Eu acho que a minha... Andorinha morreu Ai, como é que ela morreu? Atropelada, doença, quando? Eu não sei, não tem como saber Só que eu sei que eu não vejo ela há muito tempo Eu não vejo ela há uns... O que eu disse? Eu cheguei em casa, ai eu disse, pandorinha Ela não vê, porque é sempre que eu falo pandorinha ou eu bato na porta Ela fica balançando o rapinho de alegria É que minha mãe estava muito brava comigo Ai, ela mandou eu arrumar a minha cama, meu quarto, meus brinquedos E depois eu recolher o cocô da cachorra Só que quando eu fui catar, não tinha o cocô lá Faz uns... eu acho que uns... Uns quatro dias que ela não faz cocô Ou ela morreu mesmo Ou ela não voltou pra casa Ai, ai Calma, ôbunha, calma Olha, se a pista, a única pista é o cocô Da pandorinha Pode ser que ela esteja com ou prisão de ventre Ou ela está na casa da sua avó Foi passar alguns dias lá Mas eu fui na casa da minha avó Do meu vô Todos os meus tios E todos os meus vizinhos E elas disse Que não veio Que não veio Ela Há quatro Dias A gente só tem uma pista Não quer dizer que essa pista vai descobrir o problema inteiro Entendeu? A gente precisa de mais pista pra confirmar Se ela morreu mesmo E ai eu vou ligar pro Luiz Vou mandar ele chamar o Nelsinho E todo mundo vai se reunir E vim pra casa Ok, a gente vai te ajudar nessa Então, se acalma Você tem que se acalmar Você tá, daqui a pouco vai se tornar uma pessoa que vai tá Que nem um cachorro Você tem que se acalmar Eu sei que é uma situação difícil Mas se acalma Ai eu vou ligar pro Luiz e pronto Entendeu? O que é o Luiz? O que é que tem o Luiz? O que é que tem a ver nessa história com o Luiz? O Luiz entra sim nessa história Porque ele mexe com um monte de coisa de tecnologia Sabe fazer tudo Deve ter um aplicativo desenvolvido Pra poder achar cães Que foram perdidos Abandonados Sei lá Tá Tá bom Vamos ligar pra ele Me ajuda É claro Você sabe o nome dele de cor? Claro que eu sei Se eu disquei né Tá chamando Alô? O que é que é? Oi Anitta Anitta É... Que foi? É que aconteceu um problema aqui com a Olga Eu preciso que você venha pra cá urgente Pra ir aí? Ah é que aconteceu um problema com a cachorrinha da Olga Ué mas eu não sou veterinário Ah eu sei que você não é veterinário Mas ó Vê se dá pra você vir Se não der tudo bem Tá Eu peço ajuda pra outra pessoa Tá Muito obrigada Tchau Luiz Ah tchau A gente vai ter que ir lá na casa da Anitta Oi gente Por que vocês estão me chamando aqui? Ah senta aí que eu vou explicar pra vocês Sim É que assim O cachorrinho da Olga Desapareceu já Tem quatro dias Aí Ela acha que o cachorrinho da Olga morreu Só que provavelmente Alguém pode ter pegado ele Roubado Sei lá Tem uma possibilidade de morrer Mas Não tem Então pergunta pra ela os detalhes Qual a última vez A última vez que você viu? Eu acho que foi no sábado Se eu não me engano É Foi o último dia que É Eu limpei o cocôzinho dela Tá bom Idade? Três anos Dois meses Raça? Cheetos Misturado com pudor E um pouco de asa O que que foi? É vira-lata Não Minha cachorra não é vira-lata Luiz Claro que é vira-lata Não existe esse tipo de rasa Não é rasa que se diz É raça É raça Posso continuar? Vai, vai, vai É... Bom Vamos ver Que... Enviar Bom O aplicativo funciona assim A gente vai ter que esperar A gente vai ter que esperar E... Vai aparecer Uma notificação Aí a gente vê Essa notificação Vai aparecer a carinha Do moço que achou E a gente vai lá ter ele Entendeu? Entendi Ih... Não foi encontrado Eu nunca mais vou Catar o cocôzinho Do meu cachorro Ai Olga Aposto que quando Seu cachorrinho voltar Você vai nem querer Mais catar o cocôzinho dele É verdade É tão chato Catar o cocôzinho Do cão É tão fedido É verdade Ninguém gosta Porque é tão nojento Também, né? Tá bom Não quero mais saber de cocô O que que a gente faz agora? Ele costuma sair pra passear? A gente passeia quase todos os dias Só que quando eu tô com preguiça Quando eu tô viajando Eu não passeio com ele Afinal de contas É ele ou ela? É ela Pandora Pergunta de alta Seu cachorro passeia com coleira? Obviamente ele passeia com coleira, né? Não Não? Mas por que seu cachorro Não passeia com coleira? A minha cachorrinha já fica presa em casa Imagine você sair com a sua cachorra Ou com o seu cachorro E ficar te puxando Não, vem pra cá Não, vai pra lá Que isso? Eu quero dar liberdade pra minha cachorra Eu nunca saí com ela com coleira Isso é uma resposta importante Ah, mas se a cachorrinha já tá acostumada a sair sem coleira Ela pode ter saído por aí pra passear Ela já deve conhecer o bairro, né? É verdade Já pensou se a pessoa que pega cães pegasse ela? Ei, eu tive uma ideia E se a gente pegar aquela folha sulfite, mandar imprimir E colar no poste, como todo mundo fala Pandora desaparecida A gente pode até oferecer recompensa, sei lá Mas hoje a gente vai arrumar dinheiro Pra imprimir os papéis Não pode usar o dinheiro do cofrinho na turma? Ah, Olga Mas assim, o dinheiro é da turma Pra turma usar Não você Porque esse problema é seu e da sua família Sobre a sua cachorrinha Ó, desculpa, mas eu concordo com a Anitta Se a gente gastar todo o dinheiro da turma Em coisas de pessoas em particular Nunca vai rolar o rolê de azar delta Sem contar que se a gente dá a recompensa Vai ser todo o dinheiro do cofre, né? Bom, agora a gente vai ter que esperar o resultado do aplicativo Enquanto isso, vamos procurar? Ah, gente Eu ia guardar esse dinheiro pro cofrinho Só que agora a gente pode usar pra imprimir os papéis do cachorrinho Que papéis? Pra colar no poste, Nelsinho Ah, mano Por que você sentou aqui, Luiz? Sentei aqui pra entrar no aplicativo Aplicativo de placas Que placa? Ah, aquelas placas que tá escrito Procura-se tal coisa, tal coisa Não, aquilo não é placa, aquilo é cartaz O que que você vai escrever no cartaz? Põe aí Ah, sei lá, tem alguma ideia? Ah, se desesperadamente Cadelinha atende pelo nome de Pandora Assinou? Pronto Pronto Põe aí E bota o seu número Tá Tá, agora a gente vai ter que ir em algum lugar Que imprima as folhas pra gente conseguir tirar um monte de xerox Porque senão o aplicativo não vai ter adiantado nada Então vamos Bom, é aqui Deve ser Aqui que é xerox, tá inscrito Moça, você tem impressão? Sim Guarda que eu vou estar aqui no meu celular Você tem colorido ou só tem preto? Só preto e branco E eu prefiro pro e-mail Se quiser eu posso te enviar primeiro Pode ser Tá bom, gente Aonde a gente vai colocar essas folhas? Vamos começar por aqui mesmo Ó, tem 20 Eu vou dar 5 pra cada uma Tchau 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 Põe gentileza Você viu essa casa, é linda? Moça Põe gentileza, você viu esse cachorro? Essa cachorrinha? Não vi Não vi também não Tchau Tchau Põe gentileza Pois não Você viu esse cachorro aqui? Ele tava sem coleira? É que minha amiga, ela é meio louca Ela passeia com o cachorro sem coleira É rapaz, eu não vi o cachorro não Mas, seguindo aqui Primeira, segunda, terceira, esquerda Tem uma casa laranja Que o rapaz, ele pega os cachorros ali E cuida, fica no quintal dele Você pode dar uma passada lá E ver se não tá lá esse cachorro E eu não sim Barra lá Valeu, moço Valeu Dobro joão Dobro joão Dobro joão Dobro joão Você vai me ajudar a passar minha cachorrinha? Não Mas por que não? Eu já ajudei tantos vocês Porque ela já tá aqui Por que ela tem uma mãozinha? Porque a gente encontrou ela no bosque de lama Vamos lá Que saudade Deu muito trabalho, tá? Agradeço Mais lindo, pesado Saudade Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Um Dois Três Quatro Cinco Dois Deu Ti Obra Quatro Legenda Adriana Zanotto